Música Oh, hi, oh, amados atacos Oh, não? Música Oi gente, tudo bom? Estou de volta pra mais um vídeo Pra mais um react Gente, cadê minha cola? Continuo não dando muito as caras por aqui no canal Porque continuo doente Depois daquele último vídeo que eu postei Eu tive uma pioradinha E daí ficou impossível de estar gravando aqui pra vocês Mas estou melhorzinha finalmente Espero não piorar de novo Então estou aqui hoje pra gravar pra vocês E gente, como já está embaixo no título do vídeo O que me traz aqui hoje É um style trap do MH, tá? Que, gente Vocês já estão feios e bestas de ouvirem eu falar Que eu amo os estilos trap do MH Amo muito, muito mesmo E dessa vez É de Naruto E é inspirado em ninguém mais Ninguém menos do que o nosso querido Madara Então já vai deixando muito, muito, muito Like Nesse vídeo Já senta o dedo nesse like Deixa muito like Compartilha esse vídeo Com seus amigos Nas suas redes sociais Onde você quiser Pra ajudar aqui A divulgar o canal, tá? Que é muito importante E se você não for inscrito Se inscreve aqui no canal Porque eu ando dando uma olhadinha aqui na plataforma E eu estou vendo que tem muita gente Muita gente mesmo Que me assiste Mas não é inscrito aqui no canal Então Mas pode isso? Não pode Então se inscreve aqui embaixo Caso você não seja inscrito Seja muito bem-vindo A nossa família Meu Instagram pessoal E o meu Instagram de desenhos Vai estar aparecendo aqui embaixo Caso vocês queiram ir lá me seguir Assim que o vídeo acabar E é isso minha gente Agora sem mais delongas Vamos logo pra esse react Então minha gente Vamos reagir aqui Ao nosso querido Terror dos figurantes Em 3 2 1 Eles disseram que meu egg é grande Que eu sou um ninja do tipo arrogante Que sem ter medo Só pelo semblante Ninja shinobi lendário Pra que fazer juts Eu tenho uma peça Metendo bala na cara Desse segurante No meio da guerra No maná mano Lula vibra Sabe que eu posso proibir Te ferrar nessa briga Porque eu tô te perfurando Sigo flex na esquiva Tá ligado mano Renegado na vida É que sou no que nem com noite Gosto assim Vem falar pra mim Mestre do shinobi Vocês nem são junin Vem pro valido Vem ver se ganhar Correndo parinha de frente Com meu traje de batalha E essa marra que acaba Com o seu exército Ninja na tetanóis É potente O biso na sua cara E a espada parte tanto Que até vira chacina É que eu sou ninja Maniga no cap Metendo com o naibe No peito dos cria Só chute duplo Pega o papel Bomba cá Tô na sua faixa Tô na motila É que eu tô de volta na cena E eu sei que muitos duvidam Vem overpower Muita areia pro teu porte Se é do terceiro Já não sei no rap Chegou que o desenho Eles só sabem que hoje é Redornei da morte Fracos demais Não adianta Eu abro a paz Cê sabe Devama Em meses ideais E as links E alcança Buscando a cabeça Dos gatos E da aliança Tá tudo vermelho Isso nem é charingão Mas seu ativo É o olho que tudo vê Era só um meteoro Mas minha mente vilês Tô fazendo mandador Já tô cansado de você Mas eu sou bravo Mariga no cap A logo do clã É a grife dos milho Aqui pra mim Isso já é uma peça O retorno da lenda Divina de tia Só desviando Girando Portando Genshute Surrar Ninguém te paralisa Não me engano Se não toma jutsu Bola de fare Porque eu tô tacando fogo Nas noites Sabadinha Se eu tô manipulando Eles sempre fazem o que eu vou Eu nunca posso ser comparado O meu nível é muito mais alto Muito luxo no que ninja grife E o meu nome pra sempre será lembrado Como o lendário renegado Tô pro patamar Sou visionário Ninja voando Pega o pescoço A salada Matando esses peda Eu tô só começando Já tô no rod Se avisa a figura Antes mortos Foi só eu passando Eles disseram que isso não era guerra Achavam que eu tava brincando Sabe que eu tô te matando Gang, 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 gang Sou minha própria gang, gang, gang Yeah, yeah Eu sou minha própria gang Gang, 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 gang Sou minha própria gang, gang, gang Yeah, yeah Com os 0 ou 100 Rega, sou ninja Maniga no cap Metendo com o naibe No peito dos cria Só chute duplo Pega o papel Bom, a caton na sua face Acatando a mutila Chega de selo Correndo por o lado Com o mal pra trás Tá e justo, cê pica Pode avisar que é gorudos da guerra Não é só história De mitologia Rega, sou bravo Maniga no cap E a louco do clã É a gripe dos ninhos Aqui pra mim isso já é uma peça O retorno da lenda Divina de dia Só desviando Girando, cortando Gang, chute Surrar de que te paralisa Não me encaram Se não toma jute Sou bola de fare Porque eu tô tacando fogo Na sua noite Saladinha Tô tipo Madara Tô tipo Madara Uti Ramadara Eu sou Uti Ramadara Tô tipo Uti Ramadara Figurante não me para Meu xaringante devasda Eles sempre fazem o que eu falo Nunca fazem o que eu faço Debo Minha gente Muito, muito, muito bom Gostei muito Os estilos trap do MH Nunca me decepciono Nunca me decepciono É o mesmo, tá? Eu acho que um dos estilos trap do MH Que é meu favorito Um dos é do Kakashi O estilo Kakashi Ah gente, eu amo aquele Muito mesmo Inclusive tem um react dele Aqui no canal Então se você não viu ainda Dá uma pesquisada aí Estilo Kakashi O react Cute Dark E vai lá Dá uma conferida também Tá? E assim como ele Eu amei muito Esse daqui De verdade Ficou muito, muito, muito bom O Madara é um personagem Que minha gente Gosta só pouco E é isso minha gente Sem mais Só tenho elogios A fazer pro MH Sempre, sempre, sempre Muito bom Um dos meus rappers preferidos Deixa aqui embaixo O que você achou Desse trap O que você achou Desse react Um beijão Até o próximo vídeo Ohayô E tchau Tchau Eu sou ninja Maniga no cap Metendo por naib No peito dos cria Só chute duplo Pega o papel bom Acatona Sua face Acatando a mutila Chega de selo Correndo bolado Com o alvo pra trás O taiju sepica Pode avisar que agora O Deus da guerra Não é só história De mitologia Eu sou bravo Maniga no cap E a logo do clã É a gripe dos ninjas É a gripe dos ninjas E a logo do clã